Ô crafter, vamos combinar que Instagram não é vitrine? Eu sei que te falaram pra fazer fotos lindas e encher a rede social de fotos dos seus produtos, mas como o próprio nome já diz, Instagram é rede social. E rede social é onde a gente se comunica, onde a gente constrói comunidade, e não onde faz vitrine dos nossos produtos. Bora acompanhar essa aula que eu te explico mais a fundo como eu acredito que seja a melhor maneira de usar o Insta pra vender os seus produtos. Sim, sim, eu sei que o Instagram é a rede social das fotos. E o que a gente tem mesmo é que bombardear de fotos lindas. Porém, é preciso lembrar que rede social prevê interação, sociabilidade. Quando a gente só posta foto e mais fotos, sem conversar exatamente com o potencial cliente, a gente não constrói uma relação com ele, a gente não emociona, não fideliza. E que sentido faz estar numa rede social se não é pra se relacionar com os outros. Por isso, a primeira lição aqui é que mesmo que você esteja aí sempre postando fotos dos seus produtos, você chame o seu cliente pra uma ação. Deixa um questionamento na legenda, fala pra ele comentar, pergunta se ele já passou por alguma situação ali que o seu produto ajuda a resolver, envolva ele de alguma maneira, que ele entenda que ali não é só foto, não é só a venda pela venda, e que você tá tentando mesmo é construir algo com ele. Quer um exemplo? A artesã Ju Padilha, ela faz isso muito bem. Ela mescla no perfil dela fotos dos produtos que ela vende, dos trabalhos que é possível fazer com os produtos dela, do dia a dia ali de encomendas e produção, e ela chama constantemente as pessoas pra participarem dos conteúdos. Isso gera a conexão que a gente tanto fala, porque a gente quer fazer parte daquele universo, sabe? A segunda lição que eu quero deixar aqui é que as redes sociais, elas são lugares pra te dar suporte, pra você mostrar pro cliente que você resolve o problema dele, que você entende ele, que você entrega o estilo de vida que ele quer ter. E isso vai muito além da foto do produto. E aqui eu tô falando do ponto número 1 sobre ter um negócio criativo, tá? Que é saber pra quem você quer vender. Quando você sabe pra quem você quer vender, você tem aí mais clareza sobre quais problemas você quer resolver, e aí é hora de você mostrar pro cliente que você resolve o problema dele com o seu produto. Isso vai além da foto. É hora de usar vídeos, usar a legenda, usar todos os recursos do aplicativo. Uma empresa que faz isso muito bem é a Thais Góes, do arroba shop Thais Góes. E assim de cara, pode até parecer que o feed dela é só vitrine, mas dá uma olhada em como ela mescla fotos ali dos produtos que ela vende na cafeteria, vídeos ali de algumas preparações, vídeos do espaço, informações sobre pedidos especiais, dia a dia da loja, e uma das coisas mais importantes, estilo de vida. Ela mostra um estilo de vida que encanta. A sensação que fica é a de que o produto dela vai te fazer viver naquele estilo de vida. E por fim, a terceira lição que eu quero te trazer aqui é que nada disso vai funcionar se você não caprichar de verdade na qualidade das fotos. Não dá mais pra postar foto feia no Instagram. Não dá mais pra postar foto em cima de base de corte, foto que não foi pensada, estudada, minimamente tratada. O Instagram é sim uma rede de fotos e vídeos. E é também uma rede pra gente fazer negócios. Mas pra fazer negócios por lá, é preciso intencionalidade. Cada post tem que ser feito com uma intenção. E postar só por postar é queimar cartucho. Se você acha que você não tem tempo de pensar no cliente ideal, no problema que o seu produto resolve, em conteúdos mais bem elaborados, eu sinto muito te dizer, mas você tá perdendo tempo fazendo posts que provavelmente não vão te trazer resultados nenhum. E aí depois não adianta você reclamar que a rede social é que tá ruim, que o algoritmo tá doido, sendo que na verdade o que aconteceu é que o mercado à sua volta ele tá se profissionalizando e você tá ficando pra trás. E como eu gosto de trazer inspiração e fatos aqui pra vocês, eu vou mostrar mais um perfil, dessa vez do Empório Coralina. O perfil da Cícia já apareceu por aqui algumas vezes, porque eu realmente admiro demais a maneira como ela coloca intenção em absolutamente tudo o que ela posta. No Empório você encontra velas e itens de decoração, mas você percebe como o conteúdo da Cícia vai além das velas que ela vende? Tem conteúdo sobre as causas que ela defende, tem post sobre o processo de produção, sobre o processo de embalagem, tem conteúdo sobre as leituras que ela faz e tudo de um jeito que faz a gente desejar aquele estilo de vida, se interessar por aquilo, querer ser amiga dela. Eu tenho a sorte de ser amiga dela, né? Então Crafter, o resumo da nossa aula aqui hoje é esse. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Primeiro, use rede social como rede social e crie maneiras de se relacionar com o seu público, chamando ele pra uma ação. Segundo, mostre pro cliente que você resolve o problema dele, com conteúdos diversificados e feitos pra apresentar um estilo de vida. E terceiro, poste com intenção. Pense aí nos seus conteúdos antes de postar, pense no que o cliente vai achar e se aquele post passa a mensagem que você quer que ele receba. Com essas três lições, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor o seu Insta a partir de agora. E ó, eu quero aproveitar esse vídeo também pra dizer uma coisa. Eu tô aí querendo, né? Tô na intenção de produzir um curso focado em comunicação pra criativos. Eu sou jornalista por formação, eu sou especializada em comunicação corporativa, eu estudo isso dia sim e dia também, e eu acredito que tem muita coisa fácil de mudar e que pode dar uma verdadeira virada na forma que pequenos empreendedores se comunicam aí com os seus clientes. mas eu tenho dúvidas aí se esse é um tema que interessa a vocês. Então me conta aí nos comentários se um curso focado em comunicação estratégica é do seu interesse, pra eu entender se vocês estão querendo esse conteúdo e aí sim me preparar pra produzir. Aproveita que vai comentar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijo, tchau!